O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, por meio da Escola de Contas, promoveu palestra Marketing e Transparência Mídias Digitais como ferramentas indispensáveis de divulgação de informações de interesse público, com o repórter e titular da coluna Giro do Jornal O Popular, jornalista Caio Salgado. Caio é pós-graduado em Políticas Públicas e em Marketing e Mídias Digitais. A palestra foi destinada aos membros, servidores e colaboradores do tribunal. Durante mais de uma hora, o jornalista destacou o papel do marketing não somente em empresas privadas, mas também nos órgãos públicos. Lembrou de pesquisa do IBGE que apontou 90% dos lares brasileiros com internet, por isso a necessidade de fortalecer o marketing digital. Sugeriu, por exemplo, que informações do portal da transparência podem ser levadas para as redes sociais e conquistar um público maior. Caio Salgado destacou também os principais canais de divulgação e a importância diária em atuar nas plataformas digitais. É fundamental para o Tribunal de Contas estar presente de uma maneira cada vez mais aprimorada, mais planejada, pensada, para poder se fortalecer, fortalecer a sua imagem perante a um público que está em busca o tempo inteiro de informação. A gente mostrou na palestra aqui que o principal motivo dos brasileiros de acessarem as redes digitais, para acessar as redes sociais, é justamente a busca por informação e justamente em um contexto em que a gente vê uma disseminação muito grande de informações falsas, ou seja, no oposto daquilo que o Tribunal de Contas dos Municípios pode fazer, é que a gente precisa cada vez mais fortalecer esse tipo de comunicação, esse tipo de interação nos órgãos públicos. O presidente do TCM, Joaquim de Castro, falou da iniciativa do Tribunal em fortalecer a comunicação do órgão. As redes sociais é uma presença na vida de todos e é preciso saber também manusear essas redes sociais. Não adianta só apenas, então, divulgar as coisas e que se nos está comunicando. Então, o objetivo é somente esse, trazer aqui uma pessoa renomada, um jornalista conceituado, que tem uma especialização justamente em redes sociais e marketing. Então, o Tribunal está fazendo justamente isso, saber o que é que o Tribunal quer divulgar e aquilo que as pessoas esperam do Tribunal de Contas. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.